... dos treinadores. Preocupa vocês, Clássico? Rapaz, vocês já estão... ...terrendo na minha cabeça? Pai do céu! É isso. O que mais é preocupado é... ...em dar essa sequência de bons resultados em casa. Até, já vamos aproveitar pra falar o seguinte. Hoje, diferente dos outros jogos, eu não vou passar a escalação da equipe, porque eu estou ainda dentro das 48 horas pós-jogo, e vou ter que analisar junto com o meu departamento físico, meu departamento médico, fisiologia, essas coisas todas aí, quais são as perais condições físicas do meu grupo. Ok? Então peço pra que vocês entendam essa situação, que é nada diferente. Segunda situação, meus queridos, eu tenho oito jogos à frente do comando da equipe. Em casa, três vitórias, um empate. Fora, três derrotas e um empate. Peço à torcida do esporte, se eu estou aqui, foi a torcida do esporte que me colocou aqui, que a torcida do esporte seja, como tem sido em todos os jogos, o fator decisivo aqui na ilha. Amanhã, ela vai apoiar e aplaudir os 18 que estiverem fazendo parte do jogo, e a gente tem certeza que vamos conseguir fazer um grande resultado. A torcida vai nos apoiar muito e eu vou já me comprometir com o meu grupo. Nos próximos jogos fora, vou rever a minha filosofia de jogo, a minha maneira de jogar, a equipe, o jeito que a equipe está jogando fora de casa, vai ser a revista. aqui em casa não muda nada, não muda uma vírgula. Nós vamos jogar para cima, ofensivo, e vamos em busca do resultado, que vai nos colocar na quinta colocação do campeonato. E vocês estão perguntando da minha cabeça. Minha cabeça está aqui, em cima do meu pescoço, apesar dela ser um pouquinho grandinha, mas feliz, tranquilo, o maior prazer do mundo de fazer esse clássico no profissional. É o primeiro clássico que eu faço no profissional, a maior alegria do mundo fazer esse clássico amanhã.